Mateus capítulo 14 aborda quatro temas Número 1, a morte de João Batista O episódio mostra a valentia, a coragem do profeta, mas também mostra a fragilidade, a maldade e o coração duro de Herodes Número 2, a primeira multiplicação de pães e peixes Esta história mostra alguns ensinamentos importantes Deus se preocupa com as pessoas Deus tem poder para suprir a necessidade das pessoas Deus pode usar o pouco que temos para fazer muito Deus conta conosco para ajudar as pessoas Terceiro episódio deste capítulo, Jesus anda por sobre o mar Naquela noite, uma grande tempestade pegou todo mundo de surpresa O temporal era tão violento, tão grande Que os discípulos quase não conseguiam controlar o barco O versículo 24 diz O barco era açoitado pelas ondas Esta história não é meramente o relato de um grupo de pescadores assustados porque seu barco está afundando Não, esta história é o relato de nossa vida Quantas vezes o barco de nossa existência é açoitado pelas ondas da vida Mas o versículo 25 nos traz uma boa notícia Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar Meus amigos, aqui temos uma linda promessa para todos nós Não importa a intensidade de nossa tormenta Se decidirmos caminhar no meio da tormenta com Cristo Jesus aparecerá para revelar-nos o seu poder Para revelar-nos o seu cuidado E finalmente o episódio número 4 Jesus em Genezaré Nessa localidade o mestre se viu rodeado de muitos doentes E o versículo 36 diz que todos os que o tocaram foram curados Meu amigo, minha amiga O limite humano é o momento oportuno para o encontro pessoal com Deus Na tormenta de nossa vida Se decidirmos caminhar sobre as águas Jesus Cristo nos aparecerá Para revelar-nos seu poder Seu amor E seu cuidado constante Para mostrar-nos o melhor caminho a seguir Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje